Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo Likod no canal e um vídeo um pouquinho diferente que são quatro partidos dessa vez, um vídeo um pouquinho mais longo, quatro partidos em mapas que eu nunca tinha jogado antes, começando aí por este mapa que eu já não me lembro o nome, não, é o Valkyria o nome desse mapa, tá bom. Já não, não são necessariamente quatro partidos que eu joguei bem, mas quatro partidos em mapas novos, para ver como eu comporto descobrindo o mapa, você vê que eu não me importo, eu vou para cima mesmo e que se foda. E aqui já tinha uns caras ali, vou subindo nessa janelinha, o amiguinho já chegou aí, tomando tiro também, joguei uma granadinha ali, desisti, fui olhar se não tinha ninguém vindo pelas costas, Tem um cara aí, tentei roubar aqui o do amiguinho, vi que tinha dois ali, peguei os dois, foi uma jogadinha bonita, estava com essa arma aí, que é a arma inicial do jogo, o primeiro fuzil, o cara voltou e morreu de novo, vi que tem mais um ali, não consegui pegar esse, acabou sobrevivendo, eu vi até que esse cara aí, vou atrás dele, só que ele foi mais esperto que eu, ele estava camuflado. Tentando sempre para o spawn, mesmo eu não tendo exatamente noção de onde que é o spawn, mas, a gente aprende isso durante o game play. Mapa bem bonito, mapa bem legal, como a maioria dos mapas nesse quad, tem os gráficos muito bons, por isso que eu estou jogando no Playstation 4, no PC deve ser melhor, também com mais FPS, provavelmente. Caiu o cara, ele estava recarregando, morreu, ele estava em uma streak, vi que os caras spawnaram ali para trás, estou vendo balas, o amiguinho está vindo por ali, eu vou tentar pegar os caras aí, peguei um, o outro me matou. Estou jogando com a classe resistência, que é a classe que eu tenho usado mais, eu gostei, a passiva dela é bem legal, demonstrar os inimigos próximos no mapa. Ali eu vejo que os caras estão aí dentro, vou tentar pegar, vi o cara passando, péssima ideia de ter dado o tiro ali, ele tentou pular, mas não adiantou nada. Troquei minha arma secundária, peguei essa arma bonitona, por isso que eu peguei, me chamou a atenção ali no chão. Vou tentar dar a volta aí, vejo que tem os caras no mapa, está tremendo tudo, porque bombardearam aí, e eu acabo morrendo por esse cara de 12, mas ele me mata com uma coronhada. Correndo pelo mapa que nem um maluco, sem direção. Mata o carinha aí, sei que tem outro ali, não estava esperto, vi outro lá já, o amiguinho não pegou, e ele matou eu e o amiguinho. Mas ninguém por aí, os caras lá do outro lado, eu acabei, eu acho que fui eu mesmo que me estunei, fiquei no cantinho jogando molotov, eu acabei morrendo por um molotov. Eu realmente achei o molotov uma porcaria. Pega essa arma aí, esperando que vai aparecer alguém, não aparece. Deu lugar de ruim de controlar. Pelo menos com o estilo que eu gosto de usar a câmera, que é a câmera com eixo invertido. Aquilo ali não fica com eixo invertido, se eu não me engano, daí me confunde tudo a cabeça. Sempre olhando para o mapinha, para ver onde os caras estão, dando tiro. Meu headset não é dos melhores. Aí eu vejo que tem o cara, mas ele está com uma 12, então, me mata como se eu não fosse nada. Aí eu não sei como é que esse cara, esse cara some simplesmente. Ó, ele sumiu. Desapareceu, olha que todo o jogo. Que porcaria. Eu morri para o outro cara, eu fui, eu fiquei estranhando que ele sumiu ali na minha frente. Olhei para o céu, por algum motivo, sei lá. Vejo que tem um cara aí, tento pegar ele sem mirar, não deu muito certo. Os amiguinhos estão morrendo lá, estamos perdendo aí. Vejo que esse cara deu longe. Eu sou horrível no tiro de longe, já expliquei porque eu não enxergo os caras direito. Minha visão é horrorosa. Aí o cara veio para cima, acabei pegando ele. Uma jogada horrorosa. Pistolinha, pistolinha, arma. Para ver se corro mais rápido com a pistola, eu não vi muita diferença. Não sei se existe uma diferença real. Aí o amiguinho morreu, vou preparar porque já tem o cara aí no cano direito, ele não... Ele pulou a janela, eu continuo indo atrás dele, é o cara ali, peguei ele. Então, ele é uma streak, depois que apareceu a conquista de Tiago Prazeres, vi esse cara aí bem rápido. Vou aproveitar aqui essa meiota de vídeo aí, que provavelmente eu devo morrer aí, deixa eu ver... É, eu erro o lugar da porta, eu vou olhar na janela em vez da porta. Vou aproveitar aqui e pedir para você se inscrever no canal também, deixar seu like, comentar, compartilhar. Me seguir no Instagram, vou deixar o Instagram aí na descrição. O Instagram tem memes de jogos e essas coisas aí que você faz no Instagram. E também amanhã, se eu não me engano, se esse vídeo estiver saindo no dia 2, amanhã eu começo uma série de Star Wars, The Force Unleashed 2 também no canal. Assistam lá, assistam lá, assistam lá amanhã, matei o carinha aí. Tem vários séries também no canal, você que jogou no canal pelo COD. Vou atrás do cara lá, esse outro me viu, vou recarregar, consegui pegar ele, foi boboca. Joguei ali, caso alguém venha para me pegar pelas COD, eu estava recarregando. Tem só uma coranhada no cara, se eu estivesse com o attachment da baioneta, eu tinha matado ele. Mas aqui você só tem 3 espaços de attachment nesse jogo. Tomei batidos, perdemos. Sem problema, fiquei ali, não vi, 18-14, talvez 18-14, exatamente. Aí é a melhor jogada partida, cadinho com pistola aí. O Emo Silverwolf. Nossa, que dificuldade. E aí, 18-14. Esse aí é a primeira vez minha no Ardenes Forest, que é um mapa que eu até gostei, achei interessante. Tem uma... Eu só... As outras vezes que eu joguei nesse mapa, eu só jogava ali pelo lado direito. Meu pai falou que era uma boa ideia ir por aí, então acabei seguindo a ideia dele, que ele já tinha jogado nesse mapa. Eu coloquei pelo lado da cabaninha, tinha um camperzinho aí, matei. O Diguinho, 2010. Matei outro lá. Na verdade, roubaram meu kill, dei assistência só. Aí o cara ali, dei mais uma assistência. Vem um cara por trás, não deu pra ver lá. Aí um dos problemas de jogar no console é que virar no analógico é uma porcaria. Bem mais difícil do que virar no mouse. Ficou aí, matou mais um. Vejo que tem um aí por trás do tanque, ele também me vê, ele tá deitando no chão, pega sua assistência. Aí eu vou tentar fazer um parkour, mas não dá muito certo. Dou umas rodadas aí, fico bem perdido. Não sei pra onde eu vou, pra onde irei. Acho que dá pra jogar a primeira vez no mapa. Vejo o cara lá, ele tá com uma sniper. Me matou, vou trocar de arma aí, porque eu vejo que esse mapa é um pouquinho mais a longa distância. Mas o submetralhador não tava dando muito bom. Mais uma snipada no peito. Esperando pra ver se o sniper aparece lá de novo. Penso que eu tenho visto a cabecinha dele, mas não vi. Aí tem um cara, eu vou lá esperando, ele dá a volta, o amiguinho mata. Amiguinho matou mais um. Vi que caiu uma granada, saiu correndo. E lá o rapaz, tomei mais uma snipada, terceira snipada seguida. Tô mal, acho que tô 2x7 ali, que apareceu. Matei um na granada. Aleatória-aça essa granada. Tanto dar a volta no espalho dos caras aí, o game pega com uma 12. Aí eu tô correndo pra lado errado, que nem um tom. Partido acirrado ali, 27x27. Vou atrás do amiguinho, vejo esse cara aí, mato ele. Aí começa a dar umas voltas. Eu começo a ver que tem um cara aí perto de mim. Eu vou dar a volta ali, sumiu. Veio pro lado direito. Olha, eu vi ele agora. Ah, cadê? Eu tô mandando volta, dando volta. Eu pensei, ele vai dar as costas pra mim? Boa! Peguei. Roda a roda aí, atrás do cara. Vou mais um aí. Ele tava D12, longe de mim. Consegui matar ele. Vou tentar pegar ele de novo nesse pau, o cara é D12. Acabo não conseguindo. Vou pra cima dele, não é muito inteligente ir pra cima do cara é D12. Ele errou os tiros de novo. Eu também não acertei pra matar ele, mas agora ele me matou. Ele tava D12, ele tinha vantagem no corpo a corpo. Vi um tiro raspando a minha cara aí. Segurando a granada, jogando lá pra pegar o cara. Pega no cara, explodiu. Matei mais um com a granada. Segunda morte com granada nas partidas. Taquei a granada lá de novo, caso apareça alguém. Taquei uma ali. Matei mais um com a granada. Três kills com granada, então. Não aparece ninguém aí, estão todos lá do lado direito no mapa. Matei um. Mais um aí, matei também. Vi que tá vindo mais um. Joga uma granada, consigo pegar ele. E consigo pegar mais um, quatro em seguida, mesmo, stunado. Aí vejo que eles dão um spawn aí pra trás. O cara se joga no chão, não adiantou nada. Peguei também. Eu tô com o Vant e o pacote de ajuda. Se não tem cara aí, se vai inverter o spawn. Acabo dando tirinha no teammate ali. Eu podia ter mandado o Vant, não sei porque eu não mandei. Agora vou pegar o pacote de ajuda ou não. Eu esqueci, simplesmente. Pelo jeito. Como assim, eu esqueci de pegar o pacote de ajuda? E o Vant? É, eu vou terminar a partida, não vou ter pegado nem o Vant, nem o pacote de ajuda. Que desgraça. É uma coisa que eu não tinha percebido quando eu estava jogando. Nossa, foi uma surra. 75, 48. Cadê Z8? Minha jogadora de partida e do Gatenas. Ah, que foi o cara que me pegou por trás aquela hora. Uh, que delícia. E o placarzinho da partida. 13, 8. Aí, minha primeira vez em Gibraltar. Esse mapa é muito bonito. O mapa mais bonito do jogo, na minha opinião. Lembro muito o mapa de Battlefield, por sinal. Battlefield 5. E também parece que lembro bastante de Just Cause 3 também. A cidade lá que eu não vou lembrar o nome. Aí, conhecendo o mapa, não entendendo exatamente como funciona. Eu começo bem mal. Até eu pegar o jeito que eu tenho que ir por trás dos caras e tal. Tomando bala pra cacete. E aí, eu aprendi que é por aí que eu vou pra flanquear os inimigos. Pegar eles no spawn. Só que não tinha ninguém aí. Surgiu um, peguei um. Pegou outro ali. Estava meio perdido, só que eu tinha que recarregar. Faltou balas. Vou por aí agora, ver como que é. Dou uma olhada que tem um lugar que dá pra cair. Não morri nenhuma vez de cair do mapa. Tinha um cara ali em cima, eu não vi como não sair. Vi agora, só no comentário. Vi o cara lá, se escondendo atrás do canhão. Lemer vivo também. Me stunou. Eu vou mesmo pra cima, mesmo stunado. Matei ele. Tentar dar uma volta nos caras de novo. Jogo uma granada ali, só pra garantir. Explodiu. Surge ninguém aí. Olha lá um cara. Não dou tiro pra não alertar a minha posição. Agora eu vejo. Dou tiro pra caceta, alerta a minha posição e não adianta nada. Morri pra esse aí, numa gunfight bem feia. 2, 3. Minha conexão no amarelinho. Porque, não sei porquê. Só tenho jogado no amarelo nesse jogo. Veículo de reconhecimento subiu. Veículo de reconhecimento subiu. Marambante, eu vi o cara aí, mas ele me viu primeiro. Perto pra trocar de arma. Tô tendo muita gunfight. Com essa aí, fica mais difícil de ganhar do que com a submetralhadora. Vi que o cara deu uma volta ali, ele tá chegando perto, tá atrás dessa pedra. Peguei. Com o tiro na cabeça ainda, bem bonito. Bem bonito. Não foi, mas foi bonito. Devoi, tento ir por daí. Aí não é uma boa ideia esse lugar. Ih, aqui ó. Tô meio mais naipada na cara. De novo, esse mapa é praticamente ficar subindo essa escada aí. Tentar flanquear os cara. Se você nasce do outro lado, né. Peguei um aí. Descubro que tem essa metralhadora aí. Vi que spawnaram. Não peguei esse. Jogaram uma granada aí. Descobrindo os mapas ao pouco. Ou descobrindo o mapa aos poucos. Problema de dicção aqui, foi triste. Atacando granada. Matei um na granada, que beleza. Tem um por aí, meu mapa tá mostrando. Eu acabo de ver ele, eu faço por cima dele. Matei. Bato mais um aí. Tô no spawn dos caras. Vejo outro ali, não consigo pegar. Bem feia essa aí. Essa gunfight. Jogando granada, na esperança de pegar alguém. Acho que eu joguei a granada aquela hora no buraco. Veículo de reconhecimento subiu. Tomando tiro, morri. Porque o cara mirou em mim, em vez do meu amiguinho, né. Vou ganhando. Tô em último no time, que é uma coisa que não é muito comum de acontecer. Tô negativo, aí tô 9. Tem um cara ali, consegui matar. Essa foi mais bonita. Me abaixo aqui pra recuperar um pouco da minha vida. Tem alguma stun lá. Ele também joga. Acho que ele devolveu a minha, talvez. Joguei, esperei, vou dar a volta. Ele também pensou em dar a volta. Eu pego o amiguinho dele primeiro, depois eu pego ele. E aí vejo que tem mais um. Mas foi uma jogadaça pra mim. Eu peguei o amiguinho dele também. 3 aí. Aí já não tá mais negativo. Feio 11 e 9, daí. Pegando os carinhas. Esperando que eles voltarem pra me pegar. Sempre dando uma volta mais longa. Pra não ser surpreendido com um spawn nas minhas costas. O cara lá, o cara aqui. Pego o cara com a metralhadora mesmo. Se ganha 25 pontos a mais. Com o Vant. Acabo tomando bala. Não consigo mandar. De novo vai terminar a partida. Eu não vou ter pegado o pacote de ajuda nem o Vant. Vant consegui mandar. Mas faltando 2 kills só. Aí eu procurando o cara que sumiu. Vou matar esse aí de dentro. Agora só falta mais uma kill. O pacote de ajuda eu abandonei. lá mesmo. Eu sabia que eu não ia conseguir pegar. E acabou. Terminei. Recuperei bastante nesse final. Terminei 15 e 10. O Cuca Online fez a melhor partida do jogo. Mas eu cortei. Que bonito. Vamos lá. Primeira vez minha. Em St. Mary Dumont. Esse mapinha das casinhas. Um mapinha que eu não gostei. Ele lembra bastante. Por ter uma casinha na frente da outra. Eu lembro bastante. Fringe. Do Black Ops 3. O primeiro mapa que me veio na cabeça. Por causa dessa área aí. Exatamente. Vejo o cara lá também. Mas não é pára na cara. Esse mapa. Eu acho que eu também começo muito mal. Até entender a mecânica do mapa. O mapa é bem bonito também na cidade. Daí morri de novo. Eu não sei o que. Ah. Acabei de descobrir. Para que serve essa fumaça verde. Daí uma vez um cara. Mais uma morte. Zero três. Que beleza. Vamos lá. Buscar a recuperação. Ou não. Jogar em um mapa que você não sabe. A menor ideia de como ele funciona. É muito foda. Eu acho que agora. Eu já joguei em todos os mapas. Desse jogo. Pelo menos o jogo base. Se tem algum DLC. Eu não sei. Zero quatro. E se tiver algum DLC. Eu também não vou comprar. Vou ver que os caras spawnaram atrás de mim. Mataram um amiguinho aí. Estou de frente com esse. Mato um. Vejo que tem outro. Passou por aí. Não consigo pegar. Então um cinco. Jogando granadas aleatoriamente. Aí um cara. Surgiu já na minha cara. Morri de novo. Um seis. O time está tomando uma soa. Eu troco de arma. Vou testar aquela waif ali. Primeira vez que eu vou usar ela. Morri de novo. Um set. Agora que começa a recuperação. Eu acho. Ou é depois que eu morro nove vezes. Se não me lembro. Pegar o cara aí. Com essa waif. Eu achei essa arma uma porcaria. Pelo menos para você mirar e atirar. Viu. Eu já troco ele. Em seguida. Não deu. Para dar uma rajada de tiro. Que eu já não gostei da arma. Ovo tracando granada aí. Tentando flanquear os caras de novo. Os. Nós estamos jogando pelo lado eixo. Eu acho. Estamos sentando atrás dos aliados. Perco essa gunfight horrorosa. Troco de arma de novo. Dois oito. Tá feio. Parece que eu não vou conseguir. Não terminar negativo. Mas eu consigo. Eu acho. Mato o cara em cima. O inimigo morreu. Vai entrar alguém aí. Eu já estou esperando. O cara também estava me esperando. Mas eu mato ele. Primeiro. Segura a granada para jogar lá. Vejo que o meu map indica que tem alguém aí. Pego esse cara. Pego. Não pego esse não. Mas já dei uma melhorada. Já matei dois. Dois ou três para morrer uma. E eu deixo os amiguinhos se matando lá. Eu dou de cara com um aí. Já mato. Esperando dar de cara com o outro. Acabou. Na hora que eu tiro a mira. Surge um. Aí eu vejo que vai sair alguém na minha frente. Vejo que ele se escondeu aí. Já era então. Vejo esse cara saindo daí. Pego também. Está vindo uma bomba. Do rezo para não cair na minha cabeça. Pego esse cara aí. Pelo jeito é o melhor do outro time. Matei ele de novo. Terceira vez seguida. E pego. Não pego esse porque acabou minhas barras. Mas aí já foi uma jogada mais bonita. Dei uma recuperada. Tentando flanquear eles de novo. Vi que tem um cara aí em cima. Matei o sniperzinho. Vejo que tem outro aí embaixo. Quero me jogar na cara dele. O cara está com um molotov. Consigo. Mato ele ali na coronhada mesmo. Descubro que tem um portão fechado ali. O sniper de novo. Matei ele de novo. Aí sim. Jogada de recuperação. Me recuperando bem. Não consigo matar esse. Mas aí já estou 13 e 12. Já não estou mais negativo. Para quem estava 2 e 8. Vejo que o amiguinho morreu. Mato o matador de reis aí. Que matou o meu amiguinho. Eu sou o matador de reis. Não mato o matador de reis. Vejo que tem alguém aí. Vou subir aí para dar tiro. Perco essa gunfight aí. Porque acabou minhas bases. Eu tinha que ter recarregado antes de subir. Não pensei nisso. Pensei em roubar o pacote de ajuda do amiguinho ali. Mas acabei não... Não sendo... Tá um pau no cu assim. Alguém está com o lança-chamas. Batei esse cara aí. De novo. E aí... Mais um. Recuperei bem. Comecei a jogar bem melhor nesse final de partida. Vejo o cara ali. O carinha morreu. Vejo um cara passando por aí. Só que ele some da minha vista. Entrou aí. Na casinha. Vou pegar ele. Ele está em cima. Campeleando. Pego ele. Vejo que tem mais um aí embaixo. Pego. Só que eu morro de queda. Incrível. Pelo menos matei o cara. A gente conseguiu um vant ainda. Só que o time acho que não vai conseguir ganhar. Não deu tempo para minha recuperação. Não. Ele não ganha esse gunfight. Porque o cara estava de snipe. Vejo que tem um cara aí atrás. Matando os amiguinhos. Vou atrás dele. É. Mas não deu. Perdemos. Recuperei bem. Fiquei em primeiro do time. 20x15. Quase deu para a gente ganhar esse partido. Então se você gostou. Deixe seu like. Comente. Compartilhe. E até a próxima. E se inscreva no canal. Fui. Fui.